Oh, quem é que deixa eu ver? Que me tem uma cor Solta o mundo e vem As palavras que eu saio de mim Oh, 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 oh Que mal sou de mim Percebendo de mais amor Percebendo de mais amor Percebendo de mais amor Percebo, percebendo de mais amor Acha-me ser capaz de Sabe-me ser mulher Sem macho, sem ferido O Davi, a cidade Acha-me ser capaz de Sabe-me ser capaz de Indivíduo a voz Solta o amor que tem As palavras Sei o que Cristo me fez Quem disse a mim Indivíduo a voz Solta o amor que tem As palavras Deus trai-te em Deus Irmãos Somos de quem Testemunhos de maia Irmãos Somos de quem Testemunhos de maia Irmãos 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 Música Música Quem é este homem que divina a flor? Solta o mundo inteiro, nas palavras, Deus Pai que me enviou Música Amém 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 Amém